Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem, galera olha só, nós estamos aqui na primeira de uma represa aqui e vamos ver se a gente pega uma fraída aqui, eu armei umas varas aqui e não filmei para vocês, armando não, para ver o que a gente poderia pegar aqui, beleza? Olha só, já tem duas varas puxando ali que falta pouco quebrou o bambu, acompanha a gente aí para vocês verem, a gente arrastou uma fraída. Eita hein, essa tem, certo? Olha, trairinha, pegou, bonita hein pai, olha, briga ainda a bichinha hein, aí Ixi rapaz, está para escapulir Olha aí a trairinha galera, pescadinha de noite é isso, rapaz, está gorda hein, olha, está gorda hein, separar com meu pai aqui, senão meu pai endói da E aí galera, a trairinha, separar com a moqueca do meu pai aqui, senão dá um problema danado, deixa eu botar a trairinha aqui Não é muito grande não, o moço não é grande, gigante Romério, olha o tamanho dessa traíra, olha o tamanho, rapaz Nossa galera, rapaz, vou fazer de tudo aqui para escapulir, vocês verem, olha, nossa cara, rapaz traíra de quilo, traíra de quilo Rapaz, fala logo aqui, rapaz, mostra rapaz, você é doido gente, rapaz, está bem engarrada, olha, pensa numa moqueca, caraca Olha aí, show de bola hein, olha só gente, olha, olha, que luxo cara, rapaz, não ia ter nada aqui velho, mas nem trouxe a isca né, vou deixar a amara aqui de novo, vou deixar isso aqui É, dá para pôr essa isca aí, olha, bagaçou tudo, olha o tamanho dessa traíra, olha só, dois palmos, de boa, pai, sepa de traíra pai, mostra mesmo, dá um quilo Olha galera, que coisa luxo, tem tempo que eu não pego uma traíra assim tá, pegamos três lá já, vai virar uma moquecão né Vem, vou deixar agarrada, tem um bicho aqui hein, hã? Que bicho? Qual é o doido, acima não Ó, anda, anda escutando, anda? Ah, ia ser um gambá, alguma coisinha A outra ali na frente, você armou né? É Eu fui lá também não, você arrumou não né? Não Vai lá Tá muito longe, dá para passar? Dá, tranquilo, é limpinho ali Olha aqui, cima aqui, vou botar traíra aqui ó, ela tá agarrada, não vai perder não Tá bem agarrada Tá bem agarrada Deixa ela aqui, fica aqui Fica polio né? Fica polio não, vou deixar aqui, vamos lá olhar o outro lá Soltou Tem peixe agarrado, tá batendo? Tá batendo Só que tá agarrado debaixo de uma raiz, cara, tomara que não fica polio Caramba Olha, muito massa Muito massa Oi É, vem uma traída tá? Ficou Romero Traz o bicho Grande Não é tão grande igual a outra não É grande Agarrado nos pau gente, não consegui tirar Ah, escapuliu no caminho, tava vindo agarrado velho Caraca Tava vindo agarrado gente Caramba Ela embolou tudo Olha aqui ó Pra vocês verem o que que é verdade minha Tá vendo ó A isca tava dentro do estômago da traíra ó, olha só Como é que tá branca, toda ó, toda oxidada, pra vocês verem aqui ó, tá vendo? Tá vendo que tá de decomposição ó, olha só, pra vocês verem Que eu vi a traíra, que eu vi a traíra vindo, soltou da garganta dela devido, olha só gente Tem que ver agarrado Caraca Tô tentando embolar um pouco aqui Hehehehe 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 Meu dog pega Tem que pegar hein Hehehehe Hehehehe Deixa eu enrolar aqui Vamos levar esse bichão aqui hein Hehehehe Hehehehe Vamos levar Vai lá agarrado mesmo esse café da minha mão A gente já Já tá agarrado já E aí galera Nós indo embora pra casa, olha a visibilidade Zero Olha só as pedras de janka aí em cima do carro Cê tá doido gente Olha só Rapaz Dá pra ver nada gente Nublou tudo, chuva forte E pedra de gelo caindo aqui em cima do carro Tô preocupado é com vidro Mas aguenta, não aguenta ou aí? Olha só os pedaços que vão lá caindo na frente Meu Deus do céu Tá feio galera Tem uma árvore no meio da rua pessoal É galera Caiu uma árvore Isso que... Vamos ter que montar em cima Vamos ter que ir lá tirar galera Não tem como não Tem uma árvore ali na frente Tem um carro parado Olha Cê tá doido Aí vamos ter que ir lá Dar um jeito de tirar Só ver se dá pra fazer alguma coisa É Deixa eu dar uma turma aí galera Bota o carro ali na frente aliado pra nós ver Vamos lá pai Perigoso cair Caiu uma árvore na frente da estrada gente Olha só Nossa senhora Olha aí Olha a árvore Vem dá pra tirar aquela ponta ali hein Vamos ter que tirar Tem um facão ali atrás ali ó Tem um facão não Vamo Vamo pai Não vai ter que... Vamo Cuidado com essa feta aqui na cabeça Vamo Vamo Olha só galera Meu irmão motorista aqui do lado aqui ó Põe lá fora lá pra tentar tirar a árvore do caminho véi Rapaz Caiu uma árvore grande ali Tem um facão lá pra tentar tirar Pra ver se a gente consegue passar Olha lá O granizo parou um pouco de cair aí ó O pau temporal tá feio aqui gente Tá feio demais Olha tá dando pra ver um pouco agora Olha só Parou de cair granizo Aí a luz saiu um pouco ó Aí o granizo parou Aí a gente saiu pra fora pra tentar tirar a árvore do caminho ali ó Agora dá pra ver certinho ó Tava feio demais cara o granizo caindo O vidro embaçou aqui Rapaz lá Conseguiu cortar ó Já tá um monte de carro lá atrás lá também ó Não sei se dá pra ver aí Na frente lá do outro lado lá ó E aqui também agora Rapaz velho tamo conseguindo lá ó Olha lá Tamo conseguindo tirar aí ó Deixa eu botar aqui no parque Rapaz o negócio tava feio gente Isso é doido cara Olha só O cara tá cortando lá ó Tá cortando pra ver se nós conseguimos dar um jeito de sair daqui Aí meu irmão veio aqui ó Fala aí ó Fala lá na frente do carro Olha aí Olha lá meu irmão ele tá ali gente ó O negócio tá feio demais cara Tô uma porra Fechando é pra fechar cara Olha lá ó Tá saindo ó Tiramos quase tudo já Oh menino vai dar pra passar ó Rapaz cara que sufoco Olha só gente Gordinho do mato tá doido Gordinho do mato tá doido Gordinho do mato tá ali ó Que anos mato peça que você vai escorrendo ali na frente Tentando levantar o toco lá mas não conseguiu Meu irmão tá meio gordinho tá fraco Rapaz ali vai ter que cortar aquele toco ali ó Não dá pra passar pô Cê doido cara É isso aí gente Vamos tentar passar ali ó Vê se nós conseguimos passar aqui agora Aí ó Já dá pra passar Já passamos aqui hein O outro cara ali atrás ali ó O pessoal tá vindo E aí? Bota a luz aí Liga a luz ali Calma aí calma aí pessoal Galera Olha Que chuva cara Vamos lá fora lá cortar lá Tô tirando a roupa aqui Tá molhado demais Cê tá doido gente Muita chuva Conseguimos tirar a árvore aí ó Conseguimos tirar um pouco da árvore aí Pra passar Mas tem que tomar cuidado hein Agora tem que tomar cuidado daqui pra lá Aí 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 Outra Mais árvore caída Cuidado aí aí Outra árvore caída gente Rapaz cara Pelo menos deu pra passar isso daí Orar a deus pedir a deus agora Proteção pra gente Pra chegar em casa com segurança É isso aí galera Vai acompanhando mais A gente aí Se tiver mais informação A gente passa pra vocês Olha galera Não sei se estão conseguindo ver Olha que que é relâmpago Não para O tempo todo olha E a chuva de granito Rapaz o tempo todo relampiando olha Que coisa de deus mesmo gente olha Dá pra ver não Tchau